O isolamento social levou muitas empresas a aderirem ao chamado teletrabalho. A análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que o formato poderá ser adotado em mais de 20% das ocupações nacionais e alcançar mais de 20 milhões de pessoas. As ocupações de maior facilidade de migrar para o teletrabalho são as que utilizam mais a tecnologia. O que determina se a ocupação pode virar para o teletrabalho ou não, geralmente é o grau de tecnologia incorporada ao processo produtivo daquela ocupação. Existem exceções, por exemplo, profissões ligadas à saúde, à segurança, elas têm que ser presenciais. Mas, no geral, quanto mais tecnologia, mais essa ocupação pode ser realizada por um teletrabalho. Já os profissionais da área de saúde e ocupações militares, trabalhadores da área de pesca e agricultura, não encontram na modalidade um meio de exercer o seu trabalho. Os dados do IBGE foram utilizados como base para a pesquisa. O estudo potencial teletrabalho na pandemia foi desenvolvido usando uma base de dados do IBGE, chamada afinidade contínua, e também uma metodologia desenvolvida por dois pesquisadores americanos da Universidade de Chicago. Essa metodologia nos permitiu construir, então, o retrato do teletrabalho no Brasil. A análise por estados revela desigualdades regionais. O maior potencial de trabalho foi identificado no Distrito Federal, onde mais de 30% dos empregos podem ser executados de forma remota. Na sequência, vem o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. O Piauí é o estado que apresenta menor potencial de teletrabalho. Segundo um estudo realizado por uma consultoria imobiliária, mais de 70% das empresas pretendem instituir o home office como prática definitiva no Brasil após a pandemia do novo coronavírus. Para o autor da pesquisa do IBGE, essa é uma realidade que ainda não se pode confirmar. Ainda é cedo para fazer afirmações sobre como será o comportamento das modalidades de ocupação pós pandemia. É provável que esse movimento ganhe força e se firme como uma nova modalidade, uma nova normalidade. O importante é fazermos um acompanhamento estatístico dessas tendências em novas pesquisas. Aí vamos saber ao certo se essa foi uma tendência que veio para ficar mesmo, ou foi um evento passageiro.